A aldeia da meia praia Tropeçam no voo de uma gaivota Em vez de peixe vê peças de ouro caindo na lota Quem é que vier morar não traga mesa nem cama Com sete pavos de terra se constrói uma cabana Tu trabalhas todo ano na lota deixam-te mudo Chupam-te até ao tutano levam-te o couro cabeludo Quem dera que a gente tenha de agostinho a valentia Para alimentar a senha desganar a burguesia Adeus disse a Monte Gordo Nada o prende ao mal passado Mas nada o prende ao presente se só ele é o enganado Oito mil horas contadas laboraram a preceito Até que veio o primeiro documento autenticado Eram mulheres e crianças cada um com seu tijolo Isto aqui era uma orquestra quem diz o contrário é tolo E se a má língua não cessa e eu daqui vivo não saia Pois nada apaga a nobreza dos índios da meia praia Foi sempre a tua figura tubarão de milaparas Deixas-te-o dar de pendura quando na presa reparas Eee... 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 Eee...